Se ele vir, ele vai tomar a sinalia. Três horas, atualização do PUBG. Três horas? Três horas. O que é isso aqui, mano? É melhor pensar uma reta aqui, mano. Já entrei, já, hein? Entrei. Já vai essa partida, você me enxame. Aqui, mamado, ó. Essa ponte, tá tudo do outro lado. Mamado, mudo. Tô sozinho aqui. Oi. Olha aí, gente. Olha. Tá muito. Tô pegando. Espere um momento, que eu vou entrar na partida pra você ver quanta pica. Você baixou também, mudo? De ferro, bem melhor. Eu sei. Esse jogo, esse jogo já tinha baixado, só que quando ele tava 72% fechado. Ah, doido então. Aqui, ó. Onde que você baixou? Tem um negócio da China aqui, ó. O fone tá meio grau, moleque. Tem um negócio da China aqui, ó. Muito fita. Tô vendo você jogando, Galvez. Olha lá, ó. É que eu tô com duas lives abertas ao mesmo tempo, mano. E deve sair, deve estar caindo. Você baixou aonde? É só no YouTube. Baixar aqui no YouTube. Tem que fazer uma confirmação pelo celular. Dá um trabalho, né? Tem que dar um trabalho, mas compensa. Dá pra dar vários 360, ó. Tem a gente que tá... Nossa, teve uma F que fritou aqui agora, fi. Tem que ter polvido aqui, pa. Se borrou todo. Ei, Tiger. Porra. Cadê o Tiger? Tem que ir, Tiger. Ah, todo mundo... Um já morreu. Nossa. Tem alguém morrendo ali que eu tô escutando o vídeo daqui, pa. Muito bom, muito bom. A linha aqui é aberta fi. Até o PC do mamador roda isso aqui fi. Qual a outra casa? Só que não achei nada. Isso eu acho a chave do carro. Vamos mandar uma placar de vídeo. Olha quem ta fazendo a live. Abre a live do goblex sem só neto, é péssimo. Quem ta fazendo a live? Vou mandar um salve aqui, eu quero que você me responde. Vou mandar um dislike. Quem ta fazendo a live? O goblex não, ele abriu só pra me ver jogando Knife's ult. Qual o meu nome do canal dele? Neto Sparta Fps. Neto Sparta Fps. Caralho, não acho nada aqui mano. Qual foto? Cara, eu falei que ele enviou 3. Olha pela live. Eu mandei um link aí, que os caras tem um link. Ficou o da merda. Ficou o da merda. Cadê a minha? Olha tem um Drago 9 aqui, olha. Opa! Eita. Ai. Que mentira de novo. A mina agachada. Qual foto do canal dele? Eu to com um de cada um por si. Cadê o sinal? Eita porra, tem gente morrendo Ai morri Não morri cara, calma ai Nossa não tirei nada aqui Não cara, eu morri já Ah, já sei que tá tentando Nossa configuração ai Caramba, tem configuração aqui Tem sim, viagem Não, mas nem tem direito Só tem sensibilidade Zona cega Mas isso ali é a sensibilidade da câmera Não, lá em cima Então vê que é a sensibilidade da câmera Ah tá Você não botou o jogo em português Boiola? Eu já tenho português Ah então o jogo é Eu pensei que é ruim mesmo Não abre Olha que fecha Deixa eu ver se agora ficou melhor Muito bom Já vi já Olha o personalizadozinho aqui Os caras já chamaram a polícia A KN4 personalizado Eu vou fazer o que Eu vou lá na live do Juninho Poxa o cara achou a chave Espera ai O cara achou a chave aqui Nós estamos fugindo de carro Já Fiquei Tô falta o cara morrer Mano Cara Caraca, o cara vai no meu canal, me chama de Ruindo, Luiz Pegou O cara morreu com o cara parado Caraca, ele vai entrar? Já tô no jogo, tá ficando assim Como é que eu vou fazer o grupo aqui, agora vai Vai que nós já ganhamos aqui, fugimos já Pegamos o carro aqui e capamos o gato Bora Vez o burro da porra, é esse aqui mano Nossa, aquelas minas dando risada aqui Cê deve ser essa puta Que isso? Tá louco? Quando aquela parte descer minha vez Dá pra dar mal na verdade, tem um rio aqui dentro do meu mundo, né? Escapou Ó lá lá os vídeos, o cara deu uma arretada e o céu ficou dançando Tá dançando Nossa, viado Med Mergulha Descer Esse Gainz é muito ruim mano Eu não sei E agora? Olavo ficaria dançando mano Nossa véi Os cara tirou a... a... A máscara do Jason fi É a mais gostosinha fi Deixa eu pegar Toma Eita pai Vamo lá Tô se divertindo ai vendo Tá porra O cara cortou, tá sem máscara Cortou o cara todinho fi O cara até ignora É sem máscara é zoado O seu boss Qual deles? Tem vários bosta aqui Você mesmo Bosta que ta estrita Fala lindo O cara tá dentro do armário mano Caralho Tá divertido o jogo ai? Não Tá divertido Tá divertido Juninho com o ts Juninho pro .tophostbr.com Vocês Juninho pro .tophostbr.com Porra O seninho aqui já acabou Só que a mina se escondeu dentro do armário fi Só sei que tá Então mas acabou Ai é foda a mina se ficar escondida dentro do armário vei Masa de resmachica A casa fica vermelha Sério que botou a casa Diz que demora Mamadou olha meu ping como tá Cara que deu cara Fica esperando Fica Fica Ah tá lagado Fica 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 Offline